Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui pra gravar mais um top vídeo pro canal E vou falar de depressão, medo, ansiedade, pânico Isso mesmo pessoal, como vocês sabem, essa doença é mal Nem vou terminar de falar, né? Mas Jesus é a cura, é claro Mas assim, tipo, cada ser humano, cada brasileiro que vive essa doença Precisa de ajuda Ajuda, ajuda da família Ajuda com muito amor, com muita compreensão, com muito carinho, cuidado Atenção, a pessoa não pode ficar sozinha Ela se sente com muito medo Medo de perder a família, medo de não amar ninguém Medo de ela não se amar própria Medo de não amar a família, medo de não amar a esposa mais Essas coisas assim, dúvidas, né? E eu trago um chá hoje, que é o chá contra o medo Esse chá é o que eu estou usando na minha casa para o meu esposo Que graças a Deus ele está 100% já, né? Mas é uma batalha espiritual Tanto espiritual quanto medicinal, né? Para quem quer saber aí como é que ele está Ele está ótimo, ele vai falar também que ele está bem para vocês Mas eu trato dele com produtos da natureza Como vocês podem ver, o meu quintal está bem bonito Ali tem hora pro lobis, boldo, babosa, melissa Aqui é erva cidreira, né? Essa é erva cidreira, não é a capim É a capim, erva cidreira, capim, isso mesmo Babosa, ali está os pés de cactos, olha que lindo Uma hora dessa eu vou apresentar para vocês os cactos que eu plantei Eles estão lindos, ó, vou mostrar de partinho Mas agora no vídeo se trata aqui do chá Pessoal, vamos lá A depressão é caso sério Se você não cuidar dela, não tratar dela Não começar a ajudar a pessoa Vai indo, pode levar ao suicídio Infelizmente é uma verdade É o que passa na cabeça de muito depressivo, né? Eu quero acabar com o meu problema E não é assim, gente A depressão tem cura Eu vou deixar bem claro pra você Jesus é a cura O nome de Jesus tem poder No sangue de Jesus tem poder Né? Claro Só que tem os chás que Jesus deixou pra ajudar nós E eu tô dando esse aqui pro meu esposo É a Melissa, ó Eu vou pegar um galho Pra me levar pra vocês verem certinho Qual que é o chá que ele está fazendo uso Melissa Tem mais dois tipos de chás que eu faço uso Que eu vou trazendo ao longo do vídeo Se vocês quiserem ao longo do tempo aí Que eu trago pra vocês os outros dois chás que eu tô fazendo também Tô obtendo muito resultado porque eles são calmantes, né? E ele ativa o sistema nervoso pra controlar o medo Ele, então, eu trato ele de chá do medo Certo? Vai ajudar muito Então vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que vai fazer esse chá Bora Bom, pessoal Eu já lavei Como vocês podem ver, ó Tá molhada Lavada Agora eu despinico aqui E põe tudo na caneca Ó, desse jeito que eu faço Ah, Janaína, mas você não vai ferver? Não, não vou Eu coloco até as florzinhas, ó De jeito aqui, ó Tá? Você não vai ferver? Não vou ferver Não é assim que eu faço chá, tá bom? As tribos indígenas nunca fervem o chá O chá, ele é feito naturalmente, ó Uma aguinha morna ou quente E você adiciona nas folhas Ah, Janaína, mas você mora na roça Eu não tenho Após feito isso, abafa Tem que abafar Esse aqui é o chá medicinal Não é fervido Ele é produzido naturalmente Pelas folhas A água vai entrar em contato com as folhas E vai liberar as substâncias que eu preciso Quando você cozinha o chá Ele perde a capacidade de ajudar o ser humano Entendeu? Ele perde as propriedades Ah, Janaína, mas você é egoísta Você tem o chá na sua casa Pessoal, toda casa que vende produtos naturais Em ervas Vai ter um melissa Pode procurar Chá de melissa Tá bom? Você vai encontrar É das florzinhas Vai ter no pacotinho As florzinhas roxas Janaína, mas pra que serve esse chá? Hoje eu tô trazendo de novo O quadro de depressão aqui pro canal Porque depressão é um caso Que tá acontecendo no Brasil E no mundo inteiro Na minha cidade já houve uns 5 suicídios esse mês Sim, de depressão Isso é muito sério Não é brincadeira Ah, Jana, mas a depressão é uma frescura Não é, gente Não é frescura É pra ser olhada com carinho Com amor E cramar muito o sangue de Jesus Cramem o sangue de Jesus Na vida da pessoa que tá com depressão Peçam a ela pra falar no nome de Jesus Porque tem que ter libertação Tem Mas tem que ter ajuda sim Claro que tem Ah, Janaína, mas o seu marido foi ao médico? Foi sim, claro que foi Foi, mas eu não quis Deixar o médico passar pra ele Calumantes venenosos Que é faixa preta Eu prefiro tratar em casa Igual eu expliquei o doutor Então, o doutor passou um remedinho Pra ele ficar mais animado Pelo nome aí que eu não posso falar Porque é controlado Mas, na verdade O chá ajuda muito E ele mesmo vai falar pra vocês Como que o chá ajuda ele Como que é a função desse chá na depressão? Pessoas com depressão Tem medo Medo de ficar sozinha Ansiedade Nervosismo extremo Medo Grilos que vem na cabeça Será que eu vou morrer? Será que se eu morrer vai acabar? Será que eu amo a minha família? Essas coisas Esse chá cura o medo A substância que tem nele Aja diretamente do cérebro Aliviando os pensamentos Entendeu? Vai relaxar a pessoa Compreende? Então é isso que eu tô falando aqui pra vocês É muito sério Depressão não é brincadeira Tem que ser tratado Não é frescura Ah, mas é frescura Falta de trabalho Não Depressão é uma doença É muito grave Por favor Você que tá com um sintoma aí ó Quer ficar só desanimado Dentro do quarto Sem querer ver pessoas No quarto escuro Não tem vontade de fazer as coisas Tá sempre negativo É depressão Ansiedade Transtorno Medo Tá na hora de correr E cuidar Graças a Deus Eu cuidei a tempo do meu esposo Ele está muito bem Eu trouxe a banana aí no canal Né gente? Vocês viram o vídeo da banana Deu muito efeito Ajudava ele a sorrir Ele não conseguia sorrir Graças a Deus Hoje ele é outro Tá? Então é isso aí E você Por favor Que se viu esse vídeo aqui Tem uma pessoa depressiva Vai compartilhar Pra as mães Poder ajudar Outras pessoas também Tá? E deixar o like Pra plataforma entender Que esse vídeo é útil Pra outras pessoas Eu estou trazendo isso aqui Porque é pra aleitar Aleitar as pessoas Entendeu? De como tratar naturalmente A banana Contém a serotonina E a melissa É a erva contra o medo Ela ajuda A broquear o seu medo O sistema nervoso E se você puder Por favor Compartilha Porque compartilhando Outros vão também Poder ter acesso Qual planta é a planta do medo? A melissa A melissa A planta do medo Tá? E tem mais dois chás Maravilhosos Que eu estou fazendo Com meu esposo Eu alterno Dia eu dou um Dia eu dou outro E assim E assim Consensivamente Vai né Ajudando Janaína Qual é a dúvida? Como eu devo usar esse chá? Após uma meia hora Que ele ficou tampadinho Você adoça Levemente Com mel Ou um pouquinho de açúcar Você que escolhe Mas não use muito açúcar Açúcar faz mal Quantas vezes eu devo beber? Todas as horas que você tiver Em excesso Em abundância Você pode usar Uma colherinha Um golinho Um copo O tanto que você quiser Ela não faz mal Todos podem Criança Adultos Todos É a planta do medo Que controla o medo Na depressão Ela é esplêndida Ela é maravilhosa Porque ela ajudou muito O meu esposo E ele vai poder Falar pra vocês No próximo vídeo Eu vou agradecendo A vocês Dando um mega beijo Pra todo mundo Que ficou comigo Até aqui E é isso meu vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Cura pra vocês Em nome de Jesus